Domingo. Hoje, dia 16 de abril de 2023, um dia, o dia amanheceu friozinho, ventando um pouco, e nós estamos agradecendo, né? Agradecendo a Deus por sua infinita misericórdia, por seu amor, por tudo que o Senhor nos deu e o Senhor nos dá. Com grande és tu, Senhor. Com grande és tu.